A decisão teve também um gosto de vingança. A China foi a única a derrotar o Brasil na fase classificatória. Mais uma vez Hortência comandou o jogo das brasileiras. Com 27 pontos, 13 em arremessos livres, Hortência foi a cestinha do jogo ao lado da gigantesca chinesa Zheng Aixia. Outro destaque do Brasil, Janete, que juntamente com Hortência foi escolhida uma das cinco melhores jogadoras deste Mundial. As brasileiras que em 91 conquistaram a medalha de ouro no Pan-Americano de Cuba nunca haviam chegado a uma final de Mundial. No pódio, as brasileiras comemoraram com muita festa o título inédito. Uma festa que teve um gostinho todo especial para as jogadoras Paula e Hortência, que depois de quase 20 anos de basquete se despedem da seleção. Com este título, o Brasil está classificado para as Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos em 96. Nos últimos 23 anos, o basquete feminino do Brasil vinha brigando muito para voltar ao pódio do Campeonato Mundial. A última vez foi em 71 no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A equipe brasileira de Maria Helena, Norminha e Heleninha ficou com a medalha de bronze. Essa geração passou e surgiu a dupla mais espetacular do basquete brasileiro, Paula e Hortência. Por onde passavam, Magic Paula e a Rainha Hortência se destacavam, mas só haviam conquistado até agora a medalha de ouro no Pan-Americano de Cuba. Jogando em Havana, Paula, Hortência e companhia desbancaram as cubanas favoritas ao título e foram reverenciadas. Fidel Castro fez questão de pousar entre as duas e se curvou a habilidade das brasileiras. A glória definitiva de Paula e Hortência só chegou na última competição internacional desta incrível dupla. Na partida valendo a medalha de ouro contra a China, elas desequilibraram, mas contaram com o apoio decisivo de Janete, Leila, Ruth e Alessandra. E finalmente, Hortência e Paula conseguiram provar para o mundo todo aquilo que o brasileiro já sabia há muito tempo, que elas são as melhores jogadoras do mundo.